Apesar da luta política ser acalorada em Macau durante o período republicano, a verdade é que os jornais locais nunca foram dados a títulos de grande ressonância. Isto porque, porventura, já nesse tempo primado da harmonia, se sobrepunha a outros considerandos, evitando que a imprensa fervesse em pouca água. No entanto, os jornais quebraram esse cuidado e tradição em 1923. Nessa altura, os títulos de caixa alta alertavam para a presença em Cantão de um perigoso bolchevista chamado Borodino. E tinham razão. Borodino era um importante agente comunista que tinha sido enviado por Moscou a fim de apoiar Sun Yat-sen na sua luta pela reunificação da China. Foi o momento em que o Partido Nacionalista, o Kuomintang, virou à esquerda. Com Borodino veio para a China um grupo de conselheiros políticos e militares e o próprio Lenin enalteceu Sun Yat-sen pela sua luta contra as potências estrangeiras. Lenin referia-se naturalmente à Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e, quando muito, à França, não visando muito provavelmente Portugal. Mas Portugal sentiu-se visado em Macau e fez o que pôde para impedir que a subversão comunista liderada por Borodino viesse a atingir Macau como seria provável. As autoridades inglesas de Hong Kong fizeram o mesmo. Nesta conjuntura perigosa e de nacionalismos exacerbados, a presença de Borodino em Cantão não chegou a produzir tão nefastas consequências como se poderia esperar, já que a situação registrou um volte-face em 1927 com o lançamento de uma sangrenta purga dos comunistas no seio do Kuomintang pelo generalíssimo Chiang Kai-shek. A purga da direita colocou os comunistas na defensiva e Moscovo, em breve, mandaria regressar Borodino a casa. Borodino era um comunista da primeira hora, considerado por Lenin, mas, com o desaparecimento deste, subiu ao poder Stalin, que desconfiava profundamente do Kuomintang e de eventuais tendências trotskistas dos seus militantes. Assim, em 1949, exatamente no ano em que Mao Tse-Tung proclamava a República Popular da China, Borodino era arrancado do seu lugar de editor do jornal Notícias de Moscovo e detido no âmbito de uma campanha de repressão antissemita. Lembre-se que Borodino era judeu. Encerrado na tristemente célebre prisão de Lefortovo, ali morreu, esquecido, em 1951. Pois é, a biografia desse homem enigmático, que tanto contribuiu para a fundação, consolidação e também para a vitória final do Partido Comunista da China, que é que tragam hoje Borodino, Stalin's Men in China, o autor é Dan Jacobs. Dan Jacobs era um professor universitário americano perito em assuntos da política soviética. Sobre o tema, escreveu mais de 30 livros e artigos dispersos em revistas, mas foi precisamente este livro que lhe valeu a nomeação para o Prémio Pulitzer, em 1981. Borodino é hoje um nome quase totalmente esquecido pelos caminhos da história, mas a influência que exerceu sobre Macau, nomeadamente nos confrontos nacionalistas dos anos 20 do século passado, que levaram Macau a confrontar-se com a possibilidade do fim da sua própria existência, ainda está por estudar. Por isso, vale a pena ler este livro. Volto para a semana com mais livros e mais autores.